Deixa o nosso mundo se encontrar Meu momento de tristeza Olha eu venho sofrendo tanto É do Chiquinho, pode bater palma pra ele aí, pô Pode bater palma que é do Chiquinho Vem fazer meu mundo viajar Até o infinito Fazer meu mundo viajar Tudo que eu preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Deixa o meu mundo viajar A voz do compositor Querido? Eu quero te amar Eu quero te amar Tá lindo? Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Eu quero te amar Deixa o meu mundo viajar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar O que você vai viver Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Para todos, para todos, esse romance, esse amor Só quem tem o coração batendo, a gente vai dar de pulo, vai dar logo Mas vou viver, de novo a paixão E dessa vez, vou acertar Pega o coração e nunca mais vou errar Comerrei com você, é um prazer de te amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Comerrei com você, é um prazer de te amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Comerrei com você, é um prazer de te amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Comerrei com você, é um prazer de te amar É tempo de aprender Comerrei com você, é um prazer de te amar Obrigado, obrigado